Boa tarde. Pessoal, nós vamos começar. Boa tarde a todos. Hoje, 25 de 3 de 2024, iniciamos a sessão pública da concorrência 01-2024, cujo objeto é a concessão de uso a tiso oneroso do imóvel denominado Serraria Souza Pinto, iniciado por meio dos trabalhos previstos por resolução conjunta firmada pela SECULT, Secretaria de Cultura e Turismo, pela CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão, pela Fundação Clóvis Salgado e pela CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. Meu nome é Cátia Carneiro, eu sou a chefe de gabinete da Fundação Clóvis Salgado. Nós queremos agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos membros do grupo de trabalho destinado a promover os estudos relativos à mencionada concessão, porque a Fundação Clóvis Salgado é uma entidade com expertise na produção, execução e formação de ações culturais em seus diversos equipamentos. E pôde contar com a importante conjunção de esforços e conhecimentos técnicos do grupo de trabalho para o alcance do resultado hoje aqui experimentado. Nosso especial agradecimento ao Dr. Daniel Katebi, Procurador do Estado e chefe da Procuradoria Jurídica da Fundação Clóvis Salgado, pelo importante papel na condução jurídica dos trabalhos de análise e aprovação do edital que estabeleceu as condições deste certano. Agradecemos especialmente aos servidores que compõem a Comissão de Contratação, designados pela Presidência, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos a essa licitação e seus procedimentos auxiliares, pelo que convidamos o Presidente da Comissão, o Sr. Jefferson Monção, para início dos trabalhos. Boa tarde a todos. Meu nome é Jefferson Monção, presidente da Comissão de Contratação da Fundação Clóvis Salgado, designado para atuar na condução da concorrência 01-2023 da forma presencial, que tem por finalidade a seleção das propostas, das propostas mais vantajosas para a celebração do contrato de concessão onerosa de uso da Serraria Souza Pinto, tipo maior oferta de autorga fixa, modo de disputa, fechado e aberto. Passamos a informar agora as condições da presente licitação. A licitação foi procedida de uma consulta pública nos termos do parágrafo único do artigo 21 da Lei Federal 14.133, no período de 4 de julho de 2023 a 22 de setembro de 2023, bem como no dia 18 de julho de 2023, às 10 horas, em ambiente virtual, no endereço eletrônico da Fundação Clóvis Salgado. E no dia 20 de julho de 2023, às 10 horas, de forma presencial, na Avenida Afonso Pena, 1537, terceiro andar, bairro centro, como uma forma de oportunizar a ampla participação da sociedade na modelagem de concessão. Esse contrato terá um prazo de vigência de 20 anos, prorrogáveis na forma da lei do edital. O valor estimado do contrato é de R$ 23.098.746,19. O edital foi publicado em Jornal de Grande Circulação e no IOF de Minas Gerais, bem como no Portal Nacional de Compras Públicas, PNCP. No dia 20 de julho de 2023, foi a data estipulada para a entrega dos documentos de credenciamento e dos envelopes, número 1 e número 2, contendo documentos de garantia de proposta econômica e proposta econômica, respectivamente. A comissão de conotação registrou-se o recebimento da proponente consórcio Nova Serraria, integrante por duas empresas. A primeira empresa, Hevel Real State Venus Intertenate Participações Limitada e a segunda integrante Integrite Participações Limitada, que será representada por meio do seu procurador, Leonardo Fábio Donado. Esclarecemos que, conforme previsto o edital, que houve a fase de análise de documentos e credenciamento da garantia da proposta, em que foram aprovados pela comissão de conotação. Hoje, 25 de 3, é a sessão pública para análise da proposta econômica da referida empresa. A data prevista para envio de documentos de habilitação, que serão analisados pela comissão, é dia 26 de 3 de 2024. Declaro aberta a sessão pública, informando aos presentes que a sessão está sendo gravada. Convido o representante da empresa, o seu procurador, Leonardo Fábio, para apresentar o documento de identificação junto à mesa. Leonardo Fábio Donado. Leonardo Fábio Donado, do CPF. Eu não tenho. Aqui. 470, 760, 666. É terra. Não, dá conta de identidade. CPF, 388, 651, 9, 6, 8, 6, 6. Muito obrigada. Convido agora a servidora Maliette Camargo Davi, membro da comissão, para a apresentação do envelope que será aberto da proposta econômica. Paro 430, 732, 985, 616, 632, 731, 938, 639, 867, 9 retinas, 832, 932, 741, dont o seems mais החário. Obrigado. 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 O 3.4 assumimos desde já. Isso. A integral responsabilidade. Isso. 3.5 cumprimos integralmente todas as obrigações requisitos, 4. Os termos que não tenham sido extensamente definidos, nesta proposta terão o significado nestes... Taio digital, é... Estes atentos aessормânios, tudo. Bom, commissioned agora deléficas saírem eletrônicas... Nós convidamos o senhor Leonardo até a mesa. Abra o artigo para mim que fala lá. Isso aqui? É. Olha lá. Item aqui, olha. Qual o item que eu faço? Sobe aqui, olha. Esse item aqui. 12.2. 12.2 é de tal. Pode falar? Espera aí, só vou explicar para ele o que é que eu vou falar o vídeo. No item 12.12, fala que a proposta já tem que vir atualizada pelo IPCA. Já tem um ano, né? Já tem um ano. Do janeiro. É, da modelagem. Do janeiro do item 24. Então, nós vamos te passar para você ratificar esse valor. Nós vamos abrir diligência. Tá bom. Para a gente ratificar esse valor conforme o 12.12. Agora vou explicar tudo. Já temos o valor aqui, ó, calculado. Você pode verificar na tela lá. No 587, é. Sem a atualização. Sem a atualização. A gente vai atualizar, já fica até a assinatura do contrato. Não, a gente pode atualizar agora, retificar mesmo agora, para a gente proceder. Eu vou explicar. Gente, a gente está conferindo a proposta econômica. No item 12.2 do edital, fala que a proposta teria que ter, já passada um ano da modelagem, a proposta tinha que vir já reajustada pelo IPCA. Ele pôs um valor inferior a esse reajuste. A gente vai abrir uma diligência para ele retificar esse valor aqui, viu? Ok? A diligência vai estar aberta agora. Vai retificar agora. A gente tem um modelo. Só imprimir. Aqui. Pode ficar à vontade. É só falar sobre a retificação. Tem alguma fala padrão que eu posso? Não. Pode estar pronto. Pode ir. Não tem que saber se é isso. Qual é o valor que ele vai dar mesmo? Pode ir. Eu, Leonardo Fábio Donato, como representante, como procurador do consórcio Nova Searia, a gente retifica a proposta no valor de R$ 617.165,95. Ele vai premir esse documento à sua assinatura. Claro. Não tem que ver se é isso. Não tem que ver se é isso. Não tem que ver se é isso. Tinha uma atividade. Ah, a identificação. Você vai lá? Vai lá. Vai lá. Vou fechar tudo. Vamos conferir os resultados para essa claração? É preciso do pendrive, que está tudo lá. Deixa eu ver esse. Não sei qual. Mas eu acho que é só uma mesa. A gente já vai ver lá. Deixa eu ver se não tem rasuras. Não está assinado digitalmente. Ele tem o vício e assinado. Só tem que ler se está igualzinho o anexo. Então eu preciso do anexo. Vou ter jogado aqui, né? Nem lembrei desse detalhe. Abre onde está aí. Eu não sei. Não. Não sei. Não sei. No site. No site, é. Tem internet nesse aqui? Uhum. Vai assinar o documento. O Victor Hugo foi imprimido. O Victor Hugo foi imprimido. Cadê o digital? Cadê o digital? Cadê o digital, hein? Cadê o digital? Está aparecendo. Entra no SEI. É melhor no SEI, gente. É mais oficial. Entra no SEI. Entra no SEI, Marguês. Porque é o meu no SEI, né? Então entra em 748, 760, 15600. Estão tudo no SEI, são todos seus documentos. Onde que é? O que é o FCS? Desce, desce. Aí, ó. Usuário, olha se tá certo. 748, 790, 256. Onde que é o markup? O que tá lá é isso? Compras. Edital retificado. Pronto, se quer o quê? Se quer o que é? Se quer o anexo, não? É, o anexo aqui. O anexo aqui, ó. Aqui, ó. O anexo aqui, ó. O anexo aqui, ó. Você confiou pra mim assim, ó. Por favor, as duas vezes. O anexo aqui, ó. O anexo, ó. Amor, deu um 12, não é isso? Uhum. Obrigado. Aqui, Jefferson, vou olhar a declaração de que a proposta econômica compreende a entrega dos custos de concessão e que dispõe de recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigações necessárias. Obrigado. É prezágio durante a retificação do valor. O valor final ficou em R$ 617,165,95. Isso é o valor de autógrafo fixa. Continuamos na análise dos outros documentos. É importante. O senhor é legalmente constituído e declarado sob as penas de legislação aplicável que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infregais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutores gentes na data de entrega das propostas e são suficientes para cumprir as obrigações necessárias da construção do objeto, tais como contratar todos os seguros e garantias necessárias para a integralização do capital social mínimo, da SPS, conforme exigido pelo seu estatuto social e para arcar para os demais custos existentes na Constituição Federal. Ok, 19 de maço, ok. Ok. Vamos puxar aqui liste, vamos puxar aqui liste. Não, é essa aí. Pendrais. Você botou a Pendrais. Então, aqui, tem o que... Isso aí, ok. A ligação é essa aí, a ligação é o que eu me tira pelo citante, ok. Isso, ok. Vai lá só. Você não vai dizer, ok. Ok. Rasuros, ok. Entre linhas, ok. Ok. Não, é não se aplica mesmo. Não, é não se aplica também. Não, é não se aplica também. Ok. Pronto, tem que chamar ele para negociar. Não. Aí tem que fazer outro arte de articulação. Como é que é? Aí tem que ser ele aumentar, fazer outro arte de articulação. Não precisa chamar ele. Então, nesse item, será considerado as características de assistente com os propósitos, para atender a totalidade das exigências. Atender, ok. Ok. É não se aplica. É. É porque aqui é a parte de... É, eu já... Ao final da etapa, já não é previsto no item 13.7 a 13.9. É, não se aplica isso aí. E agora eu vou chamar ele, não vão se verbar. É. Não se aplica. Aí agora no card não vai ver, posso levar isso? Agora eu vou falar para que eu posso... Ele pode... Está cascada. Como é que ele fala? Provisoriamente, mas podemos negociar a proposta. Não, não vou... Abaixa, não. Já passou já, gente. Já passou a negociação da proposta. É. É para passar, vai. Agora eu vou negociar. Ótimo, ó o item. Aqui, ó. Após definição da proposta, classificado, em primeiro lugar, a comissão negociará as condições de valor. Mais outra, já se... Conforme previsto no item 13, do edital, Tá, tá, eu vou negociar. Vai ter essa parte de negociação. Represados. A comissão analisou a documentação da empresa Consórcio Nova Serraria. E está tudo ok. Agora nós vamos chamar a empresa para a gente negociar esse valor. Pode dar um... Conforme previsto no edital, no item 13. Para a gente negociar esse valor. Obrigada. 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 Melhorar a proposta. Pode melhorar essa proposta. Na verdade, a gente estava conversando com a nossa advogada. Eu acho que a gente fez a atualização de uma forma errada. Porque, como eu fiz base na minha proposta, com base no valor da outorga mínima, então, o correto seria atualizar o meu valor pelo IPCA vigente. Ou seja, 610 mil para atualizar a correção do IPCA. Então, se a gente ficar agora, então, se não for esse valor, é 610 e vamos aplicar o IPCA. É o meu saber. Por isso que tem essa fase de IPCA. Então, você consegue fazer para mim, trazer o valor muito. Claro. Já ratificado. Você me dá um link, então. Claro. É, pega lá o valor do IPCA. Para ele, eu vou te dar o IPCA. Não, mas eu vou lhe fazer. Ah, o cálculo. O cálculo não vai fazer. Aí, tem que mudar novamente. Aí, a gente vai ratificar o valor de novo. Quando eu voltei lá, eu fiquei pensando nisso. Não, sim, eu tenho que falar no microfone. Tenho que falar no microfone, gente. Aqui, ele informou que, como ele apresentou a proposta de um valor de 610 mil e nós pedimos para ratificar, ele ratificou o valor de 617 e agora, com essa aluguação, ele vai aplicar o IPCA em cima do 617. Ok? Em cima do 610 que ele tinha, ele vai aplicar o IPCA agora. Isso, isso, isso. Isso, isso. Hã? Vai melhorar a proposta. Vai, vai melhorar a proposta. Aqui, ó. Olha só o cabelo, né? Apareceu o 610, mais o IPCA. A Cláudia já pode abrir, ele já... Ratificação. Outra ratificação, né? Uhum. Ele vai dar o valor e a gente já põe. Vem, 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 novamente. Já fechou? Posso falar. Pode falar. Como não é um valor quebrado, 640 mil, 869,17, pode colocar 650 mil. Pode falar. Pessoal, aqui, o último valor retificado da empresa foi 650 mil reais. Nós vamos só imprimir o valor retificado. Isso para a autógrafixa. É. E ele vai, amanhã, ele tem o prazo até amanhã às 18 horas para entregar todos os documentos de habilitação. Então, aqui do envelope 1 e do envelope 2? Então, o senhor não... Aqui do pendrive. O envelope 2? E do envelope 1? Está dentro do envelope 1. Não. É não ver. Não ver. Então, você encaminha para a gente também. Amanhã. Vamos. Abra aqui, então. O que está aqui? Eu vou abrir o meu olho. Está aqui. Eu não estou dormindo. Aqui? É. Esse aqui tem o encaminho para a gente para o envelope 1. Amanhã, junto com a documentação. Juntos nós vamos dar o pendrive. Esse traço para a gente. Amanhã tem o pendrive. Amanhã tem o trigo, é, preencialmente? Não, é vim eio. Amanhã tem o e-mail dos documentos, né? Estou com o e-mail de habilitação. Ah, está bom. Aí você, claro, tem o drive para a gente também. Ah, está bom. O documento 1. Está bom. Nossa, no meu começo estava dentro do envelope 1. Não, não. Não, não. A gente até... 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 Não, eu salvei. Salvei. Qual que é o nome do ar? Eu vou... Ratificação. Ratificação. É porque eu salvei. É, isso aqui, ó. A ata eu salvei na área de trabalho. A gente continua. Pode colocar aí. O Cláudio do pendrive, que ele vai trazer amanhã. Eu acho que ele vai para o Ná. Tá, para o Ná. E já vai para o Ná. Aqui, nós vamos... A gente já está com a ratificação dos valores. Aqui, aqui. O local de entrega. Não. Não. O Pedrava. O Pedrava, a gente pede no terceiro andar. Você vai entrar pelo balcão onde você entrou mesmo. Sabe aquele balcão de informação que a gente sabe lá? Ah, não. Eu estou pegando. E lá você vai pedir para falar com a gente. Um dos três. O Daniel, o Jackson, o Cláudio. E a gente sobe lá e pega o professor. Ok. A gente vai entrar lá embaixo, né? Ok. Ok. Aqui, o seu registro é claro. Não. Na forma, eu fiz um... Ah, isso aqui. Ok. Agora, por... Eu vou colocar em preso. Eu vou fazer outro representante. Não, pode ser. Não, pode ser. Só para entrar na rejeição. Não, se você coloca o valor, né? Se você colocar o instante, você pode colocar o instante. Você vai colocar o instante para apresentar o instante. Eu acho que sim. Não, o que vira bem como é o grave do envelope 1. Não, não é como. Aqui, depois de mim. Não. Vira bem como. Apresentar fisicamente pendrive. Pendrive com os documentos de credenciamento e envelope 1. De credenciamento. E garantia da proposta. E garantia da proposta. E garantia da proposta. Não, 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 não. Não. Eu garantia que é o envelope 1. Então, o credenciamento não precisa. É bom também. Ah, então tá bom. Eu preciso subir para o sistema. Tá bom. Isso aí ele já apresentou. Não, não. É documento de credenciamento. A nova proposta? Não, e a nova proposta. Ele vai apresentar a nova proposta também. 150 mil. Ele tem que apresentar junto com a anotação. Não, ele ratificou a proposta. Ele não apresentou a proposta não. Ele só ratificou. Seria interessante colocar aqui. Isso. Não, não. Isso não. Vou deixar aquele mapa de detalhes junto com a anotação. Junta a operação. Mas aqui não. Engraçado que aqui não vai ficar falando o valor final do autor que divide. É 600 mil. Pode passar aí. Pode pôr. Então, se chamar para negociar. Chamar. Lá na negociação, onde que fala? Onde Rixis negociou? Chamou ele para negociar. Onde foi? Onde foi? Onde é que ele fez? Joga a palavra. É negociação. Aí você põe o valor que foi negociado. Isso aqui, né? É isso. Aí você põe. Foi negociado com o representante legal da empresa o valor X. 650 mil o valor de ator no ofício. Ah, o valor final. Não é isso não, Paula. Não é isso não. Isso aí, 3.14. A comissão negociou com o representante legal da empresa o valor final de 9.10. Não, não, porque é só para a gente parar. É o que eu vou falar agora. Vou falar para todo mundo. Já assinou? Eu já. O valor de outorga fixa em R$ 650 mil. O valor da outorga fixa em R$ 650 mil. É isso, não é R$ 650 mil? R$ 650 mil. O valor da outorga fixa em R$ 50 mil. O valor da outorga fixa em R$ 50 mil. O valor da outorga fixa em R$ 50 mil. Isso, agora só imprimir. Então, pessoal, é concluída a análise da proposta econômica. A comissão classificou provisoriamente, em primeiro lugar, o consórcio Nova Serraria, que atendeu todas as exigências do edital. Fica convocado a licitante, acima classificada provisoriamente em primeiro lugar, para apresentar documentos de habilitação e a nova proposta, já ratificada anteriormente aqui, até às 18 horas do dia 26 de 3 de 2024, vi meio, bem como apresentar fisicamente o pendrive com os documentos do credenciamento e garantia de proposta. A comissão divulgará o resultado da proposta econômica, mediante duplicação no site, conforme previsto no item 13.5. 3.15. Nada mais havendo a tratar, a comissão deliberou pelo encerramento da sessão, cuja ata vai ser assinada pelo presidente e membros da comissão de contratação da Fundação Clóvis Salgado. A Fundação Clóvis Salgado agradece a comissão de contratação pela condução do certame. Agora, teremos a cerimônia de batida de martelo e discursos e, para isso, eu iniciei convidando o presidente da Fundação Clóvis Salgado, Sérgio Rodrigo Reis. Boa tarde a todos. Secretário de Estado Adjunto de Infraestrutura, Mobilidade e Parceria, Pedro Calisto, muito obrigado. Subsecretário de Concessão e Parcerias, Fernanda Allen, muito obrigado. Presidente da Codengi, Tiago Toscanho, muito obrigado. Leonardo Bortoleto, vice-presidente da Codengi, muito obrigado. Daniel Van Lima, gerente de concessões da Codengi, também muito obrigado. Eu queria agradecer a essas pessoas porque, sem elas, não seria possível a conclusão desse certame hoje. A Fundação Clóvis Salgado se orgulha de ser a primeira instituição do Brasil a realizar uma concorrência nos moldes da nova lei de licitações e contratos. É também motivo de muito orgulho e esse modelo arrojado de concessão de um equipamento cultural e de eventos que vai modernizar a relação com o público, o patrimônio e o setor da economia criativa em Belo Horizonte. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Convido o representante do consórcio vencedor, senhor Leonardo Fábio Donato, para as suas palavras e batido do martelo. Boa tarde a todos. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que agradeço a todos os envolvidos por tornarem possível a conquista do edital da Cearia Souza Pinto. Este é um momento de celebração e compromisso, pois sabemos que esta vitória traz consigo uma grande responsabilidade. Quero expressar minha gratidão a cada pessoa que contribuiu e trabalhou incansavelmente nesse projeto. Agradecer ao governo de Minas, em especial ao governador Romeu Zuma, agradecer à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secretaria de Infraestrutura e agradecer à Fundação Clóvis Salgado. E já dizer que contamos com a continuidade do apoio de vocês para alcançarmos nossos objetivos com sucesso. Com o espalho de todos vocês, teremos a capacidade de implementar iniciativas significativas que beneficiarão não apenas BH e região, mas toda a comunidade envolvida. Contamos com a experiência e expertise de todos para orientar nossos esforços na conservação do patrimônio histórico. Nossa gestão será pautada pela transparência, participação comunitária e respeito com a população, e, principalmente, com o meio ambiente, visando alternativas ESG para contribuir com o bem-estar de todos. Trabalharemos incansavelmente para manter a beleza desse patrimônio histórico, promovendo entretenimento para a família, entre palestras para desenvolvimento pessoal, shows, feiras e qualquer tipo de evento que contribuirá com o crescimento da economia na região. Convido a todos os presentes a unirem-se a nós nessa jornada. O desafio é grande, mas acreditamos que, juntos, podemos alcançar resultados extraordinários. Em nome da REVI e do consórcio, agradeço mais uma vez por confiar em nosso trabalho. Estamos comprometidos em honrar esta confiança e contamos com o apoio contínuo de todos vocês. Que esta vitória seja o início de uma era de prosperidade, preservação e muito entretenimento para BH. Muito obrigado a todos. Obrigada. Convidamos agora o secretário-adjunto da CEINFRA, Pedro Caliço Alves de Lima, para suas palavras e bateu o martelo. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui nossos colegas, Tiago Toscano, presidente da Codendi, Leonardo, nosso amigo presidente da Fundação Clóvis Salgado, Fernanda Allen, nossa subsecretária de parcerias da CEINFRA, toda a equipe técnica da CEINFRA que está aqui, o Vitor, Braulio, Natália, Raíssa, que brilhantemente tem tocado aqui também essa agenda. Também saudar a Soraya, colega de longa data, Soraya, que a gente não se via e, pô, que satisfação ver a gente se reencontrar aqui num momento tão especial como esse. Nós aqui, da Secretaria de Infraestrutura, mobilidade e parcerias, vale ressaltar, parcerias que foi a mudança que a gente teve recente aqui, fortalecendo esse compromisso que a gente tem em fortalecer a parceria junto com a iniciativa privada, para poder viabilizar serviços públicos de qualidade. A gente vem cada vez mais trazendo força e fortalecendo essa agenda como compromisso que a gente tem para melhorar as políticas públicas. Eu costumo sempre falar que a parceria não é um fim em si mesma, ela é um meio. É um meio que a gente procura utilizar para a gente trazer para o cidadão e, no caso da Serraria Sousa Pinto, para o cidadão de Belo Horizonte, uma opção a mais de entretenimento, de cultura. E a gente fica muito satisfeito em fortalecer essa parceria também com a Secretaria de Cultura, que a gente vai viabilizar a melhoria desse espaço que está aqui encravado no coração do centro de Belo Horizonte. Sem mais delongas, queria parabenizar toda a equipe, parabenizar todas as pessoas que estavam, que estiveram envolvidas nesse projeto e agradecer mais uma vez a possibilidade da Secretaria de Infraestrutura ter, poder colaborar com uma importante, tão importante iniciativa. Obrigado a todos. E agora, nós convidamos o presidente da Codendi, senhor Tiago Toscano, por favor, para suas palavras e a batida do martelo. Ao final, eu gostaria do representante do consórcio, presidente Sérgio, Pedro, todos aqui presentes, depois para a martelada final. Mas, então, os caras com a vontade. Boa tarde a todos. Essa luz na cara aqui, não dá para ver onde está o pessoal do consórcio aqui, o Leonardo. Estou vendo ali. Queria, na verdade, Leonardo, agradecer a vocês pelo interesse. A gente teve um cuidado muito grande em montar esse edital e fico muito feliz com o interesse de vocês. Você mencionou aqui na sua fala sobre a continuidade e nós temos aqui um governo para o mercado, o governador, o governador Romeu Zema, sempre, até pela formação dele, e isso é público e notório, tem uma preocupação muito grande com a prosperidade e sempre deseja que seja muito bem-vindo as pessoas que querem fazer negócio aqui em Minas Gerais e o consórcio todo. Então, nas palavras do governador, eu agradeço, digo que vocês são bem-vindos e, na verdade, é uma parceria de mais 30 anos pela frente, não podemos esquecer disso. Mas também não pude deixar de agradecer aqui toda a equipe da CEINFRA, da Fundação Clóvis Salgadas e da Secretaria de Cultura. Porque eu lembro, Sérgio, nós fizemos a primeira reunião aqui, numa sala de reunião sua, onde eu, você, o João, a Fernanda, onde nós acertamos como é que a gente ia fazer essa modelagem. E eu falava ali com o Léo, nosso vice-presidente, que isso aqui é um marco não só pelo que está sendo feito, mas pela forma como a gente estruturou. Modelagens de concessões são lentas para poder se estruturar. Nós fizemos essa modelagem em house, ajuda da CODEND, ajuda da CEINFRA, informações da Fundação, da Secretaria de Cultura. E fizemos isso no que é aquilo que certamente é considerado um tempo recorde. O Pedro sabe bem disso, não é, Pedro? A velocidade que isso aqui foi feito. Então, a gente precisa tirar o chapéu para essa turma que trabalhou. E aí, eu preciso fazer essa menção aqui, especialmente o Luciano e o João Vitor, que trabalharam. Eu tive um cuidado muito grande, porque eu brinco com todo mundo que eu sou persona não grata lá no BDMG, porque eu roubei, segundo eles, a área de estruturação, mas eu roubei para entregar. E hoje está sendo entregue. Então, eu tomei conta também. Eu falava sempre com o João, João, isso aqui eu quero ver no detalhe, isso aqui não pode dar errado, isso aqui não pode dar errado. Porque a gente falou que fazia melhor e hoje a gente está aqui assinando que a gente, de fato, faz melhor. Então, eu queria agradecer a todos, mas eu não queria bater o martelo. Eu queria chamar o João Vitor para bater o martelo no melhor lugar, porque foi ele que tocou esse caminhão nas costas aqui em favor da Codente. Está bom? Obrigado. Muito justo o João bater o martelo e ele bate por todos nós do grupo de trabalho, não é, gente? Então, agora eu queria convidar os quatro, que aqui bateram o martelo, junto com o representante do consórcio, para que a gente possa fazer isso de forma conjunta. E gostaria de convidar o grupo de trabalho para a gente estar aqui junto com as autoridades para bater o martelo. quem trabalhou e quem já saiu, quem ainda ficou, Braulio, faz favor, Fernanda, Raíssa, Luciana, João, novamente, Aline, Rafa, está aí? Não estou vendo. Rafael Martinelli, faz favor. O grupo de trabalho foi aguerrido, como o Tiago falou aqui, e foi super importante para finalizar esse trabalho. Então, vocês fazem um grande objetivo de trabalho, mas um pouco de trabalho. Obrigada. 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 Obrigado.